Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o CEO da Tesla definitivamente não sabe o que quer, né? Mas antes de tudo, eu gostaria de lembrar que o primeiro link deste vídeo é o da Binance. Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o primeiro link da descrição pra se cadastrar, você terá 15% de desconto em todas as taxas de trading. Então você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações e não tem uma conta lá, já pode fazer isso agora mesmo. Bom, meus queridos, então de acordo com a declaração do Elon Musk, as criptomoedas são indestrutíveis. E tava ali expressão daquele tipo de apoio a criptomoedas. Segundo Musk, em meio a achismos, não é possível destruir as criptomoedas, mas é possível para os governos desacelerarem o seu avanço, já que as criptomoedas têm o poder de reduzir um governo centralizado. E que a gente sabe, né, meus queridos, que o governo não gosta disso. E obviamente o Estado vai arrumar mil e uma maneiras de tentar te fazer dever alguma coisa a ele. E como a gente sabe que o Bitcoin é um ativo independente do Estado, ele não precisa de autorização pra nada. Ele é descentralizado. Musk ainda diz que não se considera um grande especialista em criptomoedas, mas enfatizou que os reguladores não deveriam tentar retardar a adoção de criptomoedas. Então, pessoal, muito obrigada por terem assistido, espero que o vídeo tenha sido útil e até mais.